Se você acha que tá ruim pra você, imagine pra mim. Ontem eu cheguei em casa, assim, às nove horas da noite, no serviço que terminou mais tarde. Aí eu falei, ó, é final de semana, vou tomar um banho, vencedor, deitar e contar umas piadas pra mulher, pra ela sorrir. Depois é quando sorrir, se anima, né? Quando eu contei a primeira piada pra mulher, ao invés dela sorrir. Sorriu um cara debaixo da cama. Diz que não se segurou, achou uma piada engraçada. Oh, peço numa situação difícil. Eu disse o que é que você tava fazendo aí. Mas se crente, ela disse, é verdade não, que é só o menino aqui da vizinha que veio pra mim espremer as espinhas dele. Eu digo, o que é que tu tava querendo espremer as espinhas dele e depois esconder o olho de parte da cama, mas se crente. Eu te disse, meu irmão, as coisas é difícil.